Rimaístas É quando o sol nasce e a luz vem E você me completa como mais ninguém, meu bem Deixo de ser um simples ser pra tornar-me elevado Quando você tá do meu lado Tanto que sonhei realizar planos incríveis Pra muitos impossíveis, mas vem serem possíveis De conquistar, chegar em algum lugar És a deusa da minha natureza que aqui está Agora vamos juntos conhecer o mundo Tocar pessoas e sentimentos de um modo profundo Não traz grana consigo, pra ter grana eu sigo Na luta da conduta que não muda eu prossigo Boto fé em você, o que eu sinto é sincero É minha alma gêmea, escolhi o rumo certo Te quero, te desejo, minha cabeça não consegue, não te esquece Te amo, música rap, minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura, minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Quando te conheci foi diferente Fez aflorar um sentimento inexistente Que aumenta a cada dia que você passa ao meu lado És minha companheira e jamais me deixa abandonado Com você que eu aprendi a desbravar novos anos Contigo divido a frase até que a morte nos separe Talvez eu viva em prol de você todo dia Porque a gente combina igual ritmo e poesia Ela que me acompanha nos momentos mais felizes ou tristes Mas me oferece diretrizes Me fez entender que sonhar é necessário Além das contas do mês e o suor do meu salário É pra ti que eu dedico essa singela homenagem E guardo no coração essa simples mensagem Eu te quero, te desejo, minha cabeça não consegue, não te esquece não Te amo música rap, minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Você me fez enxergar o que eu não conseguia ver O valor, a força de poder entender Que eu posso ir além do que eu imaginava Todo mundo me falava mas eu não escutava Que você transmitia alegria E dá sentido na minha vida todo santo dia Eu me esforço para não te decepcionar E aonde você for do seu lado vou estar É quem me emociona e transmite calor Não me envergonho de falar que sinto muito amor Te quero, te desejo, minha cabeça não consegue, não te esquece Te amo música rap, minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Minha musa Minha linda música rap que me usa E abusar fazendo teste é profunda E confusa no tete a tete é meu estilo de vida Minha cultura Uh, 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 uh